Pessoal, na aula de hoje a gente vai estudar os bancos comerciais, essas instituições aí que são bem importantes no nosso sistema financeiro e que aparecem bastante em prova, então bastante atenção aí nessa aula. Bom, a gente já viu os órgãos normativos, supervisores do sistema financeiro nacional, a gente começa a ver então os operadores agora, começando aqui pelos bancos, especificamente o banco comercial. Bancos comerciais, eles são instituições financeiras, eles fazem a chamada intermediação financeira e podem ser tanto privados quanto públicos, ou seja, o capital que faz parte aqui do banco comercial ele pode ter vindo de esfera privada ou esfera pública, o governo pode ter capital aí em um banco comercial e eles são constituídos sob a forma de sociedade anônima. O que é isso? Isso daqui tem a ver lá com o direito empresarial, tá? Significa dizer que o capital social, o dinheiro que está ali dentro do banco comercial para que ele possa fazer suas operações, né? Por exemplo, pensa assim, eu, por exemplo, quero fazer um banco comercial. Eu posso? Posso, né? Porque ele pode vir aqui de iniciativa privada. Eu tenho ali 500 mil reais, eu vou pegar esses 500 mil reais e vou colocar no CNPJ aqui do banco comercial. Esse vai ser o capital social para que o banco possa começar a executar suas atividades. Então, iniciativa privada porque fui eu, né? Eu não sou o governo, coloquei ali os 500 mil. E, além disso, quando eu criar esse banco comercial, eu vou ter que fazer ele sob a forma de sociedade anônima. O que quer dizer isso? Eu vou ter que pegar esse capital social, que são os 500 mil reais que eu coloquei e vou ter que dividir ele em ações, tá? Aí eu posso dividir em 10 ações, por exemplo. Nessa situação, eu vou ter 10 ações que cada uma vai ter o valor de 50 mil reais que totalizam os 500 mil reais do capital social desse banco. É uma das formas que o direito empresarial aceita, né? Tem outras. Sociedade anônima ou ainda sociedade por ações é justamente isso. É dividir o capital social em ações. Claro que se eu estou sozinho aqui no banco comercial, não tem muita relevância, né? Mas vamos supor que eu e o meu irmão, a gente cria aqui o banco comercial. Cada um colocou 250 mil reais. Então, a gente vai dividir as ações aqui para cada um. Agora, eu vou ter 5 ações e ele vai ter 5 ações. Pode ser que um tenha 8 ações, o outro tenha 2. E o importante é saber aqui que a responsabilidade dos sócios é limitada à quantidade de ações que eles têm. Então, é isso que quer dizer aqui que ele vai ser constituído sob a forma de sociedade anônima. Por que eu estou dando ênfase a essa partezinha aqui? Porque ao longo das aulas aqui, conforme a gente vai estudando os operadores, vão ter instituições que vão ser pela forma de sociedade anônima, tem outras que vão ser por outras formas, como sociedade por cotas limitadas, por exemplo. Então, é só para vocês entenderem o que é isso, né? Para vocês terem uma ideia e não acabarem pecando nas questões, porque aparece bastante aqui, dizendo que ele tem que ser constituído sob outra forma, por exemplo. Então, agora vocês sabem que os bancos comerciais têm que ser sociedade anônima. E vocês sabem que sociedade anônima é dividir em ações, tá? E só vou colocar aqui do lado para não deixar de... Colocar e deixar bem claro para vocês. Além de sociedade anônima, outro nome que pode aparecer, como eu falei para vocês, é sociedade por ações. As duas são a mesma coisa. Bom, vamos lá. A função básica de um banco comercial é de intermediar operações entre quem empresta e quem precisa de dinheiro. É a chamada intermediação financeira que a gente viu lá no começo. Ele é autorizado a captar via depósito à vista ou a prazo. A gente já vai ver o que é isso, tá? Seu objetivo principal é proporcionar, e aqui, essa definição vocês têm que levar, tá? Proporcionar o suprimento de recursos necessários para financiar a curto e médio prazo o comércio, a indústria, as empresas, prestadores de serviços, as pessoas físicas e os terceiros em geral. O que esse tópico aqui está falando? Ele está falando que o principal objetivo do banco é emprestar dinheiro a curto e médio prazo para o comércio, indústria, empresas e pessoas em geral. É isso. Basicamente, proporcionar o suprimento de recursos é emprestar dinheiro. Apenas atentem, tá? Que é no curto e médio prazo. Porque se a gente estiver falando em longo prazo, não é o foco aqui dos bancos comerciais. Em sua denominação social, ou seja, lembrem que eu coloquei os 500 mil pra criar o banco, eu vou ter que chamar esse banco de alguma coisa, né? Então, em sua denominação social, que é o nome dele, ele vai ter que ter a expressão banco. Se eu criei o banco com o nome banco, sei lá, financeiro, eu não posso só chamar ele de financeiro. Eu tenho que colocar a palavra antes, banco. Aí vai ficar banco financeiro. É isso. É importante porque, dependendo do operador que a gente estiver estudando, ele vai ter uma outra forma aqui de designação. Do banco comercial, basta a palavra banco. Não precisa ser banco comercial financeiro, entendeu? Basta banco financeiro. Show. Vamos continuar aqui, então. Agora a gente entra nessa ideia aqui, justamente, ó. Lembra que eu falei que ele é autorizado a captar via depósito à vista ou a prazo? A gente vai entender, então, o que são as operações para entender o que é a captação. Bom, o banco, ele pode ter três tipos de operações, tá? Que são as operações ativas, passivas e acessórias. As ativas são aquelas em que as instituições financeiras emprestam recursos aos agentes econômicos deficitários, os tomadores de recursos. São chamadas de operações ativas, pois representam ativos na instituição, um crédito a receber. Então, lembra aqui que o banco, né, ele tá aqui, né? De um lado a gente tem o agente deficitário e do outro a gente tem o agente superavitário. Até vou colocar, olha só, vamos fazer diferente aqui para ficar mais visual para vocês. Vou colocar o banco aqui, né? Beleza. E o agente deficitário, vamos deixar ali no vermelho. A gente viu, né, que o banco, ele atua pegando dinheiro do superavitário e emprestando para o deficitário. Quando ele tá emprestando aqui para o deficitário, ele vai ter esse dinheiro voltando depois de um tempo, né? Isso é uma operação ativa do banco. Por que ativa? Porque é um ativo que ele tem, é um crédito a receber que ele tem dessa pessoa aqui. Afinal, ele emprestou, é um direito que ele tem em receber de volta. Então, operação ativa. E do outro lado, né, obviamente a gente tem o contrário. Nessa situação aqui, é como se o banco estivesse pegando dinheiro emprestado. Então, ele pega o dinheiro emprestado, né, aqui do agente superavitário, mas depois ele tem que devolver. Ele tem uma obrigação. E aí a gente tá falando de uma operação passiva, porque vai lá no passivo do banco. Então, olha só, são aquelas em que as instituições financeiras captam, guardem essa palavra, captam recursos de agentes econômicos superavitários. São chamados de operações passivas ou de captação, pois representam passivos à instituição. Uma obrigação que ele tem de devolver esse dinheiro. Então, aqui a gente tem uma operação passiva para o banco, sempre sob a ótica do banco. Eu vou dar bastante ênfase nisso daqui, porque são muitas as questões de prova que tentam trocar o que é uma operação ativa, e o que é uma operação passiva, tá? Então, na ativa, ele tá remunerando seus recursos. Outro nomezinho importante, tá? Aqui, vou colocar em azul, ele remunera. Afinal, ele não tá sendo remunerado pelo empréstimo que ele tá fazendo? Sim, então, operações ativas também recebem esse nome. É como os bancos, eles remuneram seus ativos. E operação passiva também recebe o nome aqui de captação. E tem as operações acessórias, que fogem dessa ideia de intermediação financeira, que são aquelas em que as instituições financeiras atuam como prestadoras de serviço. Nessas operações, as instituições são remuneradas por meio de taxas e de tarifas, tá? Por exemplo, quando a pessoa vai pagar um boleto no banco, existe a chamada intermediação financeira? Não. Mas um percentualzinho do valor daquele boleto, ele vai pro banco, porque ele tá prestando esse serviço aí de fazer o pagamento. Tô dando um exemplo só pra vocês entenderem. Mas a intermediação financeira mesmo são essas duas, ativas e passivas. Então, quando eu coloquei aqui que o banco tá autorizado a captar, na verdade, eu tô falando que nas operações passivas do banco comercial, ele tá autorizado a fazer depósito à vista ou depósito a prazo. E Renan, o que é o famoso depósito à vista e o que é o famoso depósito a prazo? Os dois aparecem bastante. Depósito à vista é a conta corrente. Eu, como pessoa, agente superavitário, tô lá com 500 reais sobrando. Se eu quiser, eu posso ir até o banco e depositar na minha conta corrente. Beleza, né? Eu pergunto, eu vou receber alguma remuneração por colocar esses 500 reais lá na minha conta corrente? Olha, no sentido literal da palavra, pelo menos, eu não receberia, tá? Porque conta corrente, elas não são remuneradas. Hoje existe, né, CDBs automáticos que ficam ali na conta e tudo mais, que acabam remunerando. Então, a nossa prática hoje é um pouco diferente do que quando foi criado aqui. Mas a ideia é que as conta correntes, elas não são remuneradas por juros. Então, levando ao pé da letra, né, no sentido literal de quando foi criado aqui a legislação, se eu colocar meus 500 reais em uma conta corrente, eu não vou receber juros por isso. Mas, em compensação, eu posso ir lá até o banco e retirar esses 500 reais a qualquer momento. Se eu coloquei hoje de manhã, eu posso ir hoje de tarde e retirar. Se eu coloquei amanhã, de manhã, e quiser tirar daqui uma semana, eu posso. Esse dinheiro que tá em conta corrente, ele é livremente movimentável por mim, a qualquer momento. Mas, olha só, né, apesar de eu não receber dinheiro por isso, quando eu coloco os 500 reais lá no banco, o banco, ele pode pegar esses 500 reais que eu coloquei sem obrigação nenhuma de me pagar juros por isso, ele pode pegar esse dinheiro e emprestar para os agentes deficitários. Ele pode fazer isso, contanto que ele me pague quando eu for lá retirar o dinheiro. Percebam que os 500 reais que eu coloquei, eles entraram para o banco, né, como um passivo. Não no sentido de que ele vai ter que me pagar juros por isso, mas no sentido de que ele vai ter que me devolver o dinheiro. E ele pôde emprestar esse dinheiro. Então, a operação de depósito à vista ou conta corrente é uma forma que o banco tem de pegar dinheiro e emprestar. E ainda tem o depósito a prazo. E no depósito a prazo, aí eu vou comprar um título do banco, né, por exemplo, pode ser um CDB. E o meu dinheiro, né, agora ele vai ser remunerado por juros, que é o exemplo clássico ali da intermediação financeira que eu mostrei para vocês, tá? Eu coloco, por exemplo, mil reais em um CDB. Esse CDB, ele vai ter um prazo pelo qual o banco vai ficar com esse valor que eu depositei. E depois desse prazo, ele vai me devolver o dinheiro mais os juros. E durante esse prazo, obviamente, ele vai poder fazer a intermediação financeira. A diferença do depósito à vista é que ele é à vista no sentido que eu posso sacar a qualquer momento e ele não tem essa remuneração por juros. O a prazo é porque ele tem um prazo e eu vou receber a remuneração. O prazo, né, aí pode ser diferente aí de acordo com a aplicação financeira que a gente estiver falando. No exemplo que eu dei, né, dois anos, três anos, é um exemplo aí da duração de um CDB, pelo qual o banco vai ficar ali com um passivo, né, afinal ele vai ter que me devolver o dinheiro e depois mais os juros. Então, são duas formas aqui que o banco tem de captar dinheiro, depósito à vista ou a prazo. E por que, de novo, eu estou dando ênfase nisso? Porque algumas instituições financeiras vão poder captar via depósito à vista e outras não. Então, depósito à prazo, todos os bancos podem captar, mas depósito à vista, apenas algumas instituições, tá? E a gente já vai entender o porquê disso. Nós vamos continuar aqui, então, e eu fiz uma síntese aqui pra vocês das operações passivas e das operações ativas dos bancos comerciais. Depósito à vista, que é o chamado conta corrente. Depósito à prazo, daí eu coloquei alguns exemplos aqui pra vocês, né, CDBs, Certificado de Depósito Bancário, é um depósito à prazo. Letra financeira também, mas teriam outros, teria LCA, LCI, são formas de depósito à prazo. Pra quem está colocando dinheiro são investimentos, né, mas pro banco é uma forma de captação de dinheiro, uma operação passiva. Emissões de Certificados de Depósito Interfinanceiros, que é praticamente a mesma coisa que um CDB, só que aqui o banco está pegando dinheiro emprestado de uma instituição financeira. E nas operações ativas, que é aqui, ó, essa outra ponta aqui, como é que o banco ganha dinheiro? A mais óbvia, né, é a que a gente viu, que é a concessão de empréstimos, mas tem outras. Abertura de crédito simples em conta corrente, que é o chamado cheque especial. Desconto de títulos, que é quando o banco antecipa um título pra uma empresa, por exemplo. Operações de repasses e refinanciamentos. Concessões, a gente já viu. Operações de crédito rural, câmbio e de comércio internacional. Ou seja, essas atividades aqui, vocês têm que lembrar, é como o banco vai ganhar dinheiro, né, como ele vai remunerar os seus ativos. E aqui é como ele vai conseguir o dinheiro, né, pra justamente fazer essas operações ativas. O que está daqui passa pra cá. E a diferença entre o que ele vai ter que pagar aqui e o que ele ganhou aqui é chamado de spread bancário, que foi o que a gente viu. Bom, passado isso, então, espero que vocês tenham entendido bem aí. Agora a gente vai focar justamente naquela ideia que eu falei, que nem todas as instituições financeiras podem receber via depósito à vista. Podem captar, desculpa, via depósito à vista. Apenas algumas. E os bancos comerciais, eles fazem parte dessas instituições que podem captar via depósito à vista. Por essa razão, os bancos comerciais também são chamados de instituições monetárias. Outro nome que pode aparecer aqui também, eles também são chamados de instituições bancárias. Olha a definição. Os bancos comerciais são considerados instituições monetárias, pois possuem a capacidade de criar moeda através do depósito à vista. Olha que loucura. Eles criam moeda. De maneira geral, quem cria moeda é o governo, né? É ele que vai colocar ou retirar moeda na economia. Mas as instituições que captam via depósito à vista, elas conseguem criar moeda. Por essa razão, elas são chamadas de instituições monetárias ou então instituições bancárias. Cuidado com esse termozinho aqui, instituições bancárias, tá? Porque a gente pode ter, por exemplo, um banco de desenvolvimento. Eu pergunto, ele é banco? Ele é banco. Ele capta via depósito à vista? Ele não capta via depósito à vista. Então, ele é uma instituição monetária? Não, ele não é, porque ele não capta via depósito à vista. Ele é uma instituição bancária? Ele não é uma instituição bancária, porque ele não capta via depósito à vista. Olha que louco. Ele é um banco, mas ele não é uma instituição bancária. A culpa não é minha, tá, pessoal? É que a doutrina, ela resolveu adotar instituição bancária como aquelas instituições que podem captar via depósito à vista e, por isso, criam moeda através da captação de depósito à vista. E fica meio confuso, porque o banco comercial é banco e é também uma instituição bancária. O banco de desenvolvimento é banco, mas não é instituição bancária, tá? Então, cuidado com isso. Mas eu sempre vou reforçar isso ao longo das aulas para a gente pegar bem, tá? Esse é só o primeiro contato, mas depois, conforme eu for bater nessa tecla, acho que vai ficar mais claro para vocês. E agora eu vou mostrar como é que acontece essa criação de moeda, para vocês entenderem o que é isso, tá? Pensem o seguinte, tem todo um fluxo aqui, né? Está aqui o agente superavitário, que está com R$100 na mão. R$100 na mão, né? O que ele vai fazer? Vamos supor aqui que ele foi até o banco e depositou em sua conta corrente esses R$100, né? Depósito à vista, o banco acabou de fazer uma operação passiva. R$100 foi para a conta corrente, o banco captou. E o que o banco vai fazer com esses R$100? Bom, ele pode pegar esses R$100 e emprestar para uma outra pessoa. Agora, essa outra pessoa tem os R$100, né? E essa pessoa aqui, ela estava precisando de dinheiro, não estava? Ela estava, um agente deficitário. Ela estava devendo para esse mercado aqui. E o que ela vai fazer agora? Ela vai pegar os R$100 aqui e vai pagar a dívida que ela tinha com esse mercado, tá? Até aí, tudo bem, né? Essa pessoa estava superavitada, depositou os R$100, o banco pegou os R$100 e emprestou e essa pessoa pagou uma dívida que tinha com o mercado. Eu pergunto, o mercado ele está com R$100? Ele está, não está? Porque ele acabou de receber os R$100 dessa pessoa. Bom, o que o mercado ele vai fazer? Olha só, ele pode ir até o banco e depositar em sua conta corrente também esses R$100. E agora, o banco ele vai ter duas contas correntes, cada uma com R$100, os R$100 dessa primeira pessoa e os R$100 do mercado. E olha que bonito, o banco ele já tem esses R$100 emprestado aqui, que foi emprestado com essa pessoa. Mas ele pode pegar esses outros R$100 aqui e emprestar por uma outra pessoa, que também pode vir aqui e pagar uma dívida com uma terceira pessoa. Mesma lógica aqui de cima, né? Aí essa outra terceira pessoa aqui, que está aqui embaixo, o que ela vai fazer? Ela vai pegar e vai depositar também os R$100. Então, olha só, nesse momento aqui, a gente tem três contas correntes aqui com R$100 cada uma. A dessa pessoa, que foi o primeiro agente superavitário que depositou os R$100, o mercado que depositou os R$100 também e essa outra pessoa aqui que depositou também os R$100. Só que, se os três forem sacar junto ao mesmo tempo, esse daqui, esse daqui e esse daqui, o banco, na verdade, ele só tem os primeiros R$100 aqui. Porque esse outro dinheiro aqui, esses outros R$200, eles foram criados de forma escritural, ou seja, eles não existem de forma física. Esse daqui é o poder de criação de moeda do banco. Isso daqui, galera, do jeito que está aqui, podia continuar de forma infinita. Porque daí esses R$100 aqui iam ser emprestados para outra pessoa e esse valor ia circular na economia até voltar aqui para o banco, sabe? Se a gente não tiver um limitador, isso daqui vai acontecer de forma infinita. E, obviamente, isso daqui é ruim, porque chega num momento que uma ou até, não precisa ser todo mundo, né? Se duas pessoas vão aqui sacar o dinheiro, o banco já não teria condições de fazer o pagamento. Aí o sistema financeiro ia quebrar. E, além disso, quanto mais moeda colocada na economia, de forma como está acontecendo aqui, a tendência é que tudo que esteja em excesso acaba se desvalorizando. E quando a gente fala da moeda se desvalorizando, a gente está falando de inflação. Então, isso daqui também começa a gerar inflação. Esse daqui, o que eu coloquei aqui nesse fluxo aqui para vocês, é o poder de criação de moeda das instituições financeiras que podem captar através de depósito à vista, através de conta corrente. Isso daqui, de novo, reforça, do jeito que está aqui não teria fim, seria infinito. Mas existe algo que a gente vai estudar mais para frente, chamado de depósito compulsório, que vai fazer com que esse poder de criação de moeda dos bancos comerciais diminua, seja limitado e que não aconteça de forma infinita. Então, você já começa a ter uma ideia do que é o depósito compulsório, e depois, na aula específica do depósito compulsório, eu explico para vocês bem como é que funciona. Agora, é importante vocês lembrem que aquelas instituições que captam via depósito à vista, via conta corrente, elas têm o poder de criar moeda. Não moeda física, moeda escritural, que está ali no papel. E, por conta disso, elas recebem o nome de instituições monetárias ou ainda instituições bancárias. Espero aí que tenha ficado claro para vocês. A gente termina e volta com as questões na sequência para tentar ver como é que isso aqui aparece em prova. Pessoal, bem-vindos para as questões sobre os bancos comerciais. Primeira, está aí na tela para vocês, a Sesgana Rio, e diz o seguinte, os bancos comerciais são o tipo de instituição financeira que mais realiza movimentação monetária em números de transações. devido ao grande número de instituições e clientes. Dentre os tipos de captação de recursos dos clientes, os bancos possuem o tipo de captação conhecida como captação a custo zero, realizado por meio das contas correntes dos clientes. Sim, pessoal, a conta corrente, que é uma forma de captação, uma operação passiva, lembra que eu falei para vocês que nela, os bancos, eles não têm que pagar juros. Eu coloco meu dinheiro na conta corrente, ele fica disponível para me retirar a qualquer momento, mas eu não estou sendo remunerado por conta disso. Então, para o banco, ele recebeu esses R$500 a custo zero, porque a única obrigação que ele tem é de me devolver os R$500 se eu for lá pedir esse dinheiro de volta, mas ele não tem que pagar juros. Então, lembre dessa denominação aqui, que ela também pode aparecer. Quando a gente está falando de captação a custo zero, a gente está falando da conta corrente. O tipo de operação em que são realizadas entradas de dinheiro em contas correntes é denominada captação de clientes, dinheiro, depósito à vista, a prazo ou investimento de curto prazo. Eu falei aí durante a aula e expliquei muitas vezes para vocês que é o depósito à vista. O depósito à prazo é justamente quando a gente tem a remuneração a juros. E tem um prazo, que é a principal característica. O principal elemento que caracteriza os bancos comerciais é a vedação de captar recursos junto ao público em suas operações passivas. Errado, né? Eles podem captar, principalmente, a maior forma de captação é depósito à vista, a custo zero. Então, está erradíssimo isso daqui. Os bancos comerciais podem captar depósito à vista. Eles, de fato, podem. Mas não podem captar depósito a prazo, o que está facultado apenas os bancos de investimento. Pode tanto o à vista quanto o a prazo. Então, correto aqui. Opa, correto não, né? É errado, porque ele falou que eles não podem. Então, está errado. Bancos comerciais devem ser constituídos sob a forma de sociedade anônima. E eu falei para vocês, né? Sociedade anônima é o mesmo que sociedade por ações. Expliquei. E, na sua denominação social, deve constar a palavra banco. Está correto. É isso aí, né? Vamos para o próximo. A captação de depósito à vista, livremente movimentáveis, ou seja, eu coloquei meu dinheiro na conta corrente, né? Eu posso retirar a qualquer momento? Posso. É livremente movimentável. E também não é remunerado. É atividade típica dos bancos comerciais. Correto. A gente viu aí. Próximo. Vai, essa daqui é muito maldosa. Banco comercial é instituição financeira bancária, privada ou pública, correto. Constituída sob o nome de sociedade anônima. Especialmente, aliás, especializada basicamente em operações comerciais de curto e médio prazo. Devendo adotar, obrigatoriamente, em sua denominação, a expressão banco. O erro que a Sebrasp deu, acreditem ou não, é que ela pegou a definição e trocou operações financeiras por comerciais. E aí está errada a questão. Então, sem entrar muito no mérito aí do que a Sebrasp fez, ou ainda se comercial aqui também entraria no escopo de financeira ou não, ela pegou uma definição que estava talvez aqui na regulamentação, que trata sobre os bancos comerciais, trocou uma palavra e deu como errada. E aí, infelizmente, o gabarito dessa questão é errado. Mas, do resto, estaria correto. Trouxe aí exatamente o que seria o banco comercial. Mas, enfim, vamos lá, para a próxima. Às vezes acontece esse tipo de questão aí meio louca. O objetivo principal dos bancos comerciais é proporcionar o suprimento oportuno e adequado dos recursos necessários para concessão de financiamento a curto e médio prazo ao comércio, à indústria, às empresas, prestadores de serviço e às pessoas físicas. Sim, é o que eu falei. Resumindo, empréstimo de dinheiro para todo mundo. Então, correto aqui a assertiva do Sebrasp. É uma operação passiva. Lembrem que passivo é quando o banco capta concessão de empréstimo do banco comercial. Concessão de empréstimo é uma operação ativa. Afinal, é como ele ganha dinheiro. Emissão de CDB. Aí sim, quando ele emite um CDB, ele capta dinheiro do público. A administração de fundos de investimento nem é uma atividade aqui do banco comercial. Financiamento de capital de giro também não é uma operação passiva. Ele até pode fazer o financiamento de capital de giro como um empréstimo para as empresas, mas aí seria uma operação ativa e não passiva. E terminamos assim, então, as questões aqui dos bancos comerciais. De novo, eu chamo a atenção aqui para depósito à vista, que aparece muito nas questões, e saber o que é uma operação ativa e passiva e ter muito cuidado aqui para não confundir uma com a outra. Certo abraço para vocês e até uma próxima aula. Pessoal, bem-vindos. Mais uma aula para vocês de conhecimentos bancários. Hoje a gente vai estudar os bancos de investimento. Então, bora lá. Lembrando que a gente está aqui nos agentes operadores do Sistema Financeiro Nacional. Os bancos de investimento estão aqui dentro dos bancos e caixas econômicas. Bancos de investimento. Os bancos de investimento, eles são instituições financeiras privadas. E esse é o primeiro ponto, já que eu quero chamar a atenção de vocês. A gente não pode ter um banco de investimento público, porque a legislação determina que eles sejam instituições privadas. Então, lembra daquela história que eu falei para vocês do capital, que eu vou lá, por exemplo, montar um determinado banco? Eu, como estou dentro da iniciativa privada, eu posso fazer isso. Agora, o governo não poderia pegar o capital do governo e fazer um banco de investimento, porque ele tem que ser privado. Constituído sob a forma de sociedade anônima, que também pode aparecer o nome como sociedade por ações, em que o capital social é dividido por ações, e eles são fiscalizados pelo Banco Central. A sua principal atividade é a realização de operações de participação societária de caráter temporário, de financiamento da atividade produtiva para suprimento de capital fixo de giro e de administração de recursos de terceiros. Vamos destrinchar cada um desses pontos. Falando primeiro aqui, a gente está falando da atividade principal dele. Então, a primeira delas são as operações de participação societária de caráter temporário. O que seria isso daqui? Pensa assim, que tem uma determinada empresa que tem capital aberto, ou seja, tem os seus acionistas e tudo mais, e o banco de investimento vai fazer um tipo de operação em que ele vai assumir o controle dessa empresa para determinar como é que vai ser o andamento dessa empresa. Ele vai estar, então, participando da forma societária dessa empresa, mas de caráter temporário. É só para, daqui a pouco, reestruturar a empresa, para ela voltar a ter lucro, alguma coisa nesse sentido. O fato é, ele está assumindo parte dessa empresa. Isso seria uma operação de participação societária de caráter temporário, e não definitivo, temporário. Financiamento da atividade produtiva para suprimento de capital fixo de giro. O que seria isso? Basicamente, está falando que os bancos de investimento vão emprestar dinheiro, vão emprestar recursos às empresas para suprimento de capital fixo. Capital fixo seria o que as empresas gastam para comprar máquinas. Pensem assim, associem dessa forma. O capital fixo são aquelas máquinas, aquelas coisas grandes que são paradas, são fixas. Mas também, além do capital fixo, o capital de giro. E como é que a gente associa o capital de giro? O capital de giro é o que as empresas usam para pagar folha, por exemplo. É aquilo que todo mês vai surgindo nas despesas das empresas. Então, folha de funcionários, empréstimos que elas têm, tudo que está rodando, girando ali ao longo dos meses. Capital fixo é o que está parado, capital de giro é o que está todo o tempo ali fazendo a roda girar. Então, ele empresta tanto para uma empresa comprar máquina, como também para pagar a folha dos seus funcionários. E administração de recursos de terceiro. Então, os bancos de investimento também podem, por exemplo, ter uma operação onde eles vão atuar pegando o dinheiro, como se fosse intermediando, pegando o dinheiro dos investidores e decidindo aonde aplicar. E isso seria a administração de recursos de terceiros. Agora que a gente destrinchou, vamos lá. Aos bancos de investimento também é facultado, além da realização das atividades inerantes à consecução dos seus objetivos, ou seja, além dessas aqui que a gente acabou de ver, ele também pode praticar operações de compra e de venda por conta própria, ou seja, para ele mesmo ou para terceiros, de metais preciosos no mercado físico e de quaisquer títulos e valores imobiliários, aqui vocês pensem em outros tipos de investimentos, nos mercados financeiros de capitais. Operar em bolsas de mercadorias e de futuros, bem como em mercados de balcão organizados, por conta própria, ou seja, ele pode fazer por ele mesmo, ou por terceiros, quando ele estiver atuando, por exemplo, administrando recursos de terceiros. Operar em todas as modalidades de concessão de crédito para financiamento de capital fixo e giro. Participar do processo de emissão, subscrição para revenda e distribuição de títulos e valores imobiliários. Ou seja, se a gente tem uma empresa que ela quer conseguir dinheiro, a gente vai ver depois que a gente estudar isso, que ela pode emitir um título de crédito, que é a debênture. Só que ela não vai colocar essa debênture diretamente para o público, ela precisa de um banco para intermediar. E quem vai ser o banco que vai fazer isso? Está aqui, banco de investimento. Ele pode participar do processo da emissão dessa debênture, da subscrição e revenda, e distribuição também dos títulos e valores imobiliários. Operar em mercado de câmbio, que é o mercado de compra e venda de moeda estrangeira, só que ele precisa da autorização específica do banco central. coordenar o processo de reorganização e reestruturação de sociedades e conglomerados, financeiros ou não, mediante a prestação de serviço de consultoria, olha aqui, participação societária de caráter temporário e ou concessão de financiamento e empréstimo para reorganizar ou reestruturar. Tem mais, né? Não. Eram essas aqui. Então, além dessas aqui que a gente viu, essas outras atividades também podem. Os bancos de investimento não estão autorizados a captar via depósito à vista. Chamo bastante atenção, porque isso aqui cai bastante em prova, tá? Lembrem que a gente viu operações ativas e operações passivas. As operações passivas ou operações de captação são como os bancos conseguem dinheiro para poder fazer essas atividades. O banco de investimento, ele pode captar dinheiro, só que ele não vai fazer isso através de depósito à vista. Ele vai fazer através de depósito a prazo. Lembra que eu falei que os bancos comerciais, eles podem depósito à vista. Existem outras instituições que não podem. Os bancos de investimento não podem. Aí eu pergunto para vocês, os bancos de investimento, eles são instituições bancárias? E vocês têm que me dizer que não. Eles são bancos, mas não são instituições bancárias. Por que eles não são instituições bancárias? Justamente porque eles não podem captar via depósito à vista. Ou seja, eles não podem ter conta corrente e por consequência disso, eles não criam moeda escritural. Se vocês estão ficando em dúvida com o que eu estou falando, tem que reassistir a aula de banco comercial, que foi lá que eu expliquei essa lógica da captação via depósito à vista. Além disso, eles não podem nem abrir contas de poupança, embora possam manter contas. E essa daqui tem que ter cuidado, porque é exceção. Eles podem manter contas, desde que essas não sejam remuneradas e não movimentáveis por cheque, relativas a recursos de terceiros. Então, eles não podem ter conta corrente, mas eles podem ter um outro tipo de conta que não seja movimentável por cheque e nem remunerada, mas que seja relativo a recursos de outras pessoas, de terceiros, recebidos para aplicação em títulos e valores imobiliários e outros ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis nos mercados financeiros e capitais, referentes a movimentações dessas aplicações. O que eu estou falando? Olha só, eu pessoa, eu não posso ir até um banco de investimento e colocar o meu dinheiro em uma conta corrente, porque ele não pode captar via depósito à vista. Mas eu posso utilizar um banco de investimento para fazer aplicações financeiras. Tanto é que os bancos de investimento, eles administram recursos de terceiros. Nesse caso, ele estaria administrando um recurso meu. Então, esse meu dinheiro, ele tem que ficar depositado em algum lugar no banco de investimento. E ele vai. Ele só não vai ficar depositado em uma conta de depósito à vista e nem em uma conta de poupança. Ele vai ficar em uma outra conta que é não remunerada e não movimentável por cheque, mas que só vai atender a esse fim específico aqui que a gente acabou de ver. Esses dois, na verdade. Para aplicação em títulos e valores imobiliários ou então vinculado à execução de suas operações ativas ou relacionado com a prestação de serviço. Tem que ser para esses fins aqui. Em sua denominação social, deve constar obrigatoriamente a expressão banco de investimento. Então, se eu quiser chamar o meu banco de banco financeiro e ele for um banco de investimento, eu vou ter que dizer que o nome dele é banco de investimento financeiro. Eu tenho que escrever isso daqui tudo grande. E aí, um resumo, então, das operações passivas e as operações ativas. Depósito a prazo, ele pode, né? Pode captar via depósito a prazo. O que seria isso? Seria um CDB, seria uma letra financeira, por exemplo. Além disso, ele também pode receber recursos externos, recursos internos de outras instituições financeiras e ele pode vender também cotas de fundos de investimento. Eu sempre esqueço de arrumar esse slide. Cotas de fundos de investimento. E operações ativas. Aonde que ele vai colocar o dinheiro dele para remunerar, né? Financiamento de capital de giro, ou seja, empréstimo para capital de giro, capital de fixo, subscrição ou aquisição de títulos e valores imobiliários, né? Lembrem do exemplo da debênture, da distribuição também de valores imobiliários, depósitos interfinanceiros e repasses de empréstimos externos. Aqui é ele que está emprestando, no caso, para instituições externas. Então, aqui ele recebe, aqui ele aplica. Essa é a distinção que vocês têm que fazer. Então, terminamos assim a parte teórica e a gente volta aí na próxima para as questões sobre os bancos de investimento. Até lá. Voltando aqui, galera, a primeira questão para vocês diz o seguinte. Os bancos de investimento foram criados para canalizar recursos de médio e longo prazo para capital fixo e o giro de empresas. Peguem essa definição aqui que ela também geralmente aparece em prova, tá? Então, bancos de investimento, eles canalizam os recursos de médio e longo prazos para capital fixo e giro de empresas. Uma das formas de captação, e quando eu falo captação, lembrem, eu estou falando aqui de operações passivas. Desses bancos, para essa finalidade, através de emissão de debêntures, instituições financeiras não podem emitir debêntures, tá? Contra correntes, a gente viu que ele não pode. Concessão de empréstimos, isso daqui seria uma operação ativa, mas ele nem pode no imobiliário. Emissão de títulos públicos, também não. Agora, emissão de CDB, aí sim, tá? É uma forma de depósito a prazo. Os bancos de investimento são caracterizados por captar recursos por depósito à vista? Não, a gente viu que não pode. Ser especializados em operações de curto prazo? A gente acabou de ver que é médio e longo prazo. Poder capturar recursos através do certificado de depósito bancário, de novo, mesma questão praticamente, né? Poder aplicar livremente no setor público, não ser regulado, eles são regulados pelo Banco Central. Mais uma das três grandes. Uma das principais fontes de receita de um banco de investimentos são as operações com subscrições com papéis, tá? Nessas operações, tais papéis. Esses papéis aqui, vocês podem entender como ações, por exemplo, tá? Mas seriam também outros tipos aí de títulos. É mais uma questão sobre o papel em si do que a atuação do banco de investimento. Bom, vamos levar em consideração que seja uma ação, por exemplo. A ação, ela está sujeita ao chamado risco de mercado, que é o risco das oscilações no preço dessa ação. Então, por exemplo, se eu comprar uma ação hoje, o valor dela, amanhã, pode ser diferente do que eu paguei hoje. e isso caracteriza o risco de mercado, tá? Então, como eu falei, essa questão é mais sobre o papel em si do que a atuação do banco de investimento. Por isso, a resposta aqui, apesar de ter aparecido aqui como banco de investimento, a resposta correta aqui é que essas ações estão sujeitas ao risco de mercado. E, na verdade, essa questão, ela fala, sim, sobre subscrições com ações. Tem que ser ações, porque, caso contrário, se fosse uma debênture, por exemplo, a debênture, ela está sujeita ao risco de crédito. Então, eu acho que ele considerou aqui as subscrições exatamente como as ações, que o gabarito dado pela banca foi a letra C mesmo. Os bancos de investimento não recebem depósitos à vista. Beleza, a gente viu isso. Mas estão sujeitos à regulação do sistema de normas de Basileia. Essas normas de Basileia são algumas normas expedidas que os bancos têm que seguir. Então, está correto também. O principal ponto aqui é lembrar dos depósitos à vista. Os bancos de desenvolvimento possuem, tal como os bancos comerciais, a faculdade de criar moeda em forma de empréstimos bancários. Aqui, eu peguei errado, mas vamos trocar para a gente conseguir resolver. Vamos tirar banco de desenvolvimento e vamos colocar banco de investimento. Dá para fazer essa adaptação aqui na questão. Então, os bancos de investimento possuem, tal como os bancos comerciais, a faculdade de criar moeda em forma de empréstimos bancários? Não, eles não podem. Nem os bancos de investimento, nem os bancos de desenvolvimento. Os que podem captar via através de depósito à vista e por consequência disso criar moeda são os bancos comerciais. Então, está errado aqui a 5. Os bancos de investimento são os grandes municiadores de crédito de médio e longo prazo do mercado. Correto. Uma das operações realizadas por esses bancos é a securitização de recebíveis. Tal operação consiste na... Bom, eu não expliquei o que seria isso daqui, mas vou explicar agora para vocês. A securitização de recebíveis é quando uma empresa, por exemplo, ela tem um cliente e ela vai receber desse cliente de forma parcelada. Ou seja, pensa na empresa, ela vendeu um caminhão para um determinado cliente e esse cliente vai pagar ao longo de 12 meses em 12 parcelas. Percebam que a empresa tem que esperar 12 meses para receber o dinheiro, ela não vai receber de uma vez só. O que o banco de investimento pode fazer é pegar esse direito que a empresa tem de receber ao longo de 12 meses e colocar esse direito que ela tem de receber à venda no mercado. E isso, ele vai estar fazendo uma securitização de recebível. É esse o nome da operação. Não aparece muito, mas apareceu nessa questão aqui. Eu achei importante trazer para vocês e já expliquei também a definição. Está aqui, transformação dos créditos das empresas em títulos negociáveis no mercado. E dessa forma, se alguém comprar esse título, a empresa vai receber tudo de uma vez só e não vai ter que esperar os 12 meses. Claro que ela vai perder um pouco nessa negociação, mas às vezes pode ser interessante se ela está precisando do dinheiro. Vamos para a próxima. ao banco de investimento é facultada a realização de diversas operações, exceto a de captação de recursos via recebimento de recursos em depósitos não remunerados de livre movimentação. Está aí, ele não pode justamente receber, quando a gente fala em depósitos não remunerados de livre movimentação, a gente está falando de conta corrente. Quando a gente está falando de conta corrente, a gente está falando de depósito à vista. Então, é isso, ele não pode. O que ele pode é ter aquela conta que vai ser usada quando ele estiver administrando recursos de terceiros, mas aquela conta é não remunerável e não movimentável por cheque e tem que aparecer bem específico que é para a administração de recursos de terceiros e naquelas duas atividades que a gente viu. Bom, as outras aqui ele pode, compra e venda por conta própria de terceiros de metais preciosos, concessão de crédito para financiamento de capital fixo e giro e participar do processo de emissão e subscrição para revenda e distribuição. Tudo isso daqui ele pode. Bancos de investimento são especializados em operações financeiras de curtíssimo prazo? A gente viu que é de médio e longo prazo, e não curtíssimo. Então, é errado. Bancos de investimento captam depósito à vista e depósito e poupança e atuam mais fortemente no crédito agrícola. Nada a ver, né? E essa daqui era a última, inclusive. Bom, pessoal, o que a gente tira de conclusão dessas questões aqui dos bancos de investimento? Percebam que eles gostam de cobrar que o banco de investimento não pode captar via depósito à vista. Eu acho que esse é o principal ponto que vocês têm que levar dos bancos de investimento. E percebam que a César Grande Rio, por exemplo, ela gosta bastante desse tema. A gente resolveu umas 4, 5 questões deles. E mais um ponto, além de lembrar disso, de que ele não pode captar via depósito à vista, lembrem também que ele não pode criar moeda por consequência disso e que ele não é uma instituição bancária, nem uma instituição monetária. E lembrem da exceção, que quando ele estiver administrando recursos de terceiros e o dinheiro ali for aplicado para isso, aí se pode ter uma conta que é não remunerável e não movimentável para o cheque. Terminamos essa aula aqui e a gente volta para uma próxima. Até mais. Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Hoje a gente vai estudar os bancos de desenvolvimento. Então, mais um tipo de banco para a gente conhecer. Eles também estão aqui junto com os bancos e as caixas econômicas nos operadores do Sistema Financeiro Nacional. Então vamos lá. Os bancos de desenvolvimento são instituições financeiras controladas pelos governos estaduais. E aqui eu já quero fazer um destaque. Então, controladas essas instituições pelos governos estaduais. A gente viu que os bancos comerciais podem ser tanto públicos quanto privados. Os bancos de investimentos a gente viu que eles têm que ser privados. Os bancos de desenvolvimento, pelo que diz aqui, eles têm que ser públicos. E mais, se o banco de desenvolvimento estiver no estado de São Paulo, o detentor do capital daquele banco de desenvolvimento tem que ser o estado de São Paulo. Se ele tiver Santa Catarina, o estado de Santa Catarina e assim por diante. Então, aonde aquele banco de desenvolvimento ele tiver, o detentor, aquele que vai ter o controle sobre o banco de desenvolvimento vai ser o governo estadual. Continuando então. E eles têm como objetivo o princípio proporcionar o suprimento oportuno e adequado dos recursos necessários ao financiamento a médio e a longo prazo de programas e projetos que visem a promover o desenvolvimento econômico e social do respectivo estado. Lembrem, banco de desenvolvimento que seja do estado de São Paulo, ele vai atuar concedendo financiamentos e empréstimos que priorizem o desenvolvimento econômico e social daquele estado. Vai emprestar dinheiro para as empresas buscando tentar o desenvolvimento econômico e social. cabendo apoiar prioritariamente o setor privado. Então, só não confunda. Os bancos de desenvolvimento são públicos, mas eles vão fomentar a iniciativa privada para desenvolver economicamente e socialmente o estado que ele estiver atuando. Mas, tem uma exceção, como sempre. Excepcionalmente, quando o empreendimento visar benefícios de interesse comum, os bancos de desenvolvimento podem prestar assistência a programas e projetos desenvolvidos em estado limítrofe a sua área de atuação. Então, por exemplo, um banco de desenvolvimento no Rio Grande do Sul, se tiver esse interesse comum, ele poderia participar de um projeto que seja com o estado limítrofe, que seria Santa Catarina. Então, ele pode se envolver nesse tipo de projeto. Mas, é uma exceção. A regra é que ele vai fomentar as atividades ali no seu estado. bom, e daí, para atender o seu objetivo, qual que é o objetivo? A gente acabou de ver, promover o desenvolvimento econômico e social do estado. Então, para atender o seu objetivo, os bancos de desenvolvimento podem apoiar iniciativas que visem a, vamos lá então, ver quais são essas atividades dos bancos, ampliar a capacidade produtiva da economia mediante a implantação, expansão e ou relocalização de empreendimentos, incentivar a melhoria da produtividade por meio da reorganização, racionalização, modernização de empresas e formação de estoques. Então, percebam que ele vai atuar em empreendimentos, vai atuar com as empresas de maneira de reestruturar para aumentar a produtividade, assegurar melhor ordenação de setores da economia regional e o saneamento de empresas por meio de incorporação, fusão, associação ou assunção de controle acionário, incrementar a produção rural por meio de projetos integrados de investimentos destinados à formação de capital fixo ou semifixo e ainda promover a incorporação e o desenvolvimento de tecnologia de produção, o aperfeiçoamento gerencial, a formação e o aprimoramento de pessoal técnico. Então, são atividades que o Banco de Desenvolvimento vai fazer que, como a gente viu, é no sentido de aumentar a produtividade para gerar crescimento econômico e desenvolvimento social no Estado. E para isso, de novo, eles apoiam as empresas do setor privado. Bom, os bancos de desenvolvimento devem dispor obrigatoriamente de setores especializados em... Então, dentro lá de cada banco de desenvolvimento, eles têm que ter alguns setores. Quais são esses setores obrigatoriamente que ele tem que ter? O setor de planejamento, análise e acompanhamento de programas e projetos, de auditoria interna, de serviços jurídicos e de serviços financeiros. Então, esses têm que marcar presença. Ainda, sobre os bancos, eles devem ser constituídos sob a forma de sociedade anônima, a gente já sabe isso daqui, com sede na capital do Estado que detiver seu controle acionário. Se é São Paulo, ele tem que ter a sede dele na capital, São Paulo, devendo adotar obrigatoriamente e privativamente em sua denominação social a expressão banco de desenvolvimento seguida do nome do Estado em que tem a sede. Então, se for banco XY em São Paulo, vai ser banco de desenvolvimento XY em São Paulo. Os bancos de desenvolvimento ainda, eles não podem manter agências. Então, ele não é que nem, deixa eu só marcar aqui para vocês, ele não é que nem um banco comercial que tem agência lá onde os clientes vão e tudo mais. Não é assim, eles não têm essa agência de atendimento ao público. Até porque as ações desses bancos aqui são voltadas a grandes empresas e fomento de recursos para essas empresas. Então, não tem agência que nem um banco comercial, por exemplo. E daí, para a gente resumir aqui as operações passivas, que a gente já sabe que é como os bancos de desenvolvimento, nesse caso, eles captam dinheiro e as operações ativas, que eu já falei para vocês, que é como as instituições remuneram o dinheiro. Então, operações ativas é tranquilo, empréstimos e financiamentos que os bancos de desenvolvimento vão fazer para a iniciativa privada, investimentos e arrendamento mercantil. E nas operações passivas, aí a gente tem o depósito a prazo, que sempre marca presença, com a possibilidade de emissão de CDB, de RDB, operações de crédito, interno e externo, pode pegar dinheiro emprestado de outras instituições, contribuições do setor público, em âmbito federal, estadual e municipal. Então, os bancos de desenvolvimento podem receber contribuições, até porque eles são do governo, títulos de desenvolvimento econômico e células pignoratícias de debêntures. Aí vocês colocam um asterisco aqui que é importante. Olha só, eu vou explicar pra vocês. Debêntures, elas são tipo um CDB, onde a empresa, que não pode ser uma instituição financeira, emite esse título pra captar dinheiro junto ao público. Mais pra frente a gente vai estudar em detalhes as debêntures. Fato é, instituições financeiras, e aí o banco de desenvolvimento incluído, não podem emitir debêntures. só empresas aí, sociedades anônimas e outras aí que podem emitir as debêntures. O detalhe é o seguinte, como é que funciona essa operação de cédula pignoratícias de debênture? O banco de desenvolvimento, ele pode comprar uma debênture de uma empresa, e isso vai ser uma operação ativa aqui no investimento, porque ele vai dar um capital pra empresa e daí depois de determinado tempo, ele vai receber o capital de volta, mais os juros em cima da operação. Beleza, ele comprou a debênture, só que ele pode repassar essa debênture que ele tem no ativo dele para um outro investidor, e aí é como se ele estivesse fazendo uma operação de uma outra operação, e daí aqui a gente troca de lógica, a gente vai, ele vai agora estar captando dinheiro, claro que ele não vai ser ele o emissor da debênture, é como se ele estivesse revendendo o título dessa empresa que é onde ele tinha uma operação ativa, então é isso, uma cédula pignoratícias de debênture, na verdade é uma operação que tem lastro em uma debênture, mas não é o banco que emitiu a debênture, foi uma empresa, ele só está repassando, e isso eles podem, porque eles podem captar através de cédulas pignoratícias de debênture. Pessoal, a gente termina a parte teórica aqui e volta na sequência para resolver as questões. Fala pessoal, bem-vindos, agora a gente vai resolver as questões dos bancos de desenvolvimento. Então, a primeira diz o seguinte, a principal característica que distingue um banco de investimento, perdão, de um banco de desenvolvimento, é que, diferentemente do primeiro, um banco de desenvolvimento. Bom, primeira coisa aí que já fica meio óbvia essa diferença entre os dois, e que a gente trabalhou em aula, é que o banco de investimento, ele tem que ser privado, e o banco de desenvolvimento, ele tem que ser público e controlado pelo governo aonde ele tiver sede. Então, essa é a principal diferença, mas ambos eles atuam de forma semelhante, porque ambos vão emprestar dinheiros para as empresas em operações de médio e longo prazo. Nesse sentido, eles são parecidos, mas a forma do capital aí é diferente, até porque também o banco de desenvolvimento tem toda essa pegada aí de desenvolvimento social também, que vem aí do Estado. Então, é um pouquinho diferente nesse sentido, mas o foco assim das operações não é tão diferente. Bom, vamos ver então, um banco de desenvolvimento é geralmente de capital privado? Não, é geralmente de capital público. É especializado em administração de recursos de terceiros? Não, nesse caso aí é uma operação do banco de investimento. É geralmente de capital público o banco de desenvolvimento? Sim, está correto. E o objetivo é financiar projetos de investimento orientados para o desenvolvimento econômico e social de uma região ou país. Está certo aí a letra C. Capitar recursos por meio de depósito à vista? Não, nenhum dos dois pode depósito à vista. Não está sujeito aos mecanismos legais de regulação bancária? Os dois estão sujeitos. Então, a resposta correta é a letra C. As instituições financeiras podem receber depósito à vista e depósito a prazo. Correto. As instituições financeiras que não recebem depósito à vista são? Lembrem que para receber depósito à vista tem que ser um banco comercial. Depois a gente vai ver que tem outras instituições que também podem, mas de maneira geral assim a gente coloca os bancos comerciais. Vamos lá então. Que não recebem depósito à vista. Bancos comerciais? Não, eles recebem. Bancos comerciais de novo? Não, eles recebem. Bancos de investimento e bancos de desenvolvimento? Está aí a resposta. Nenhum dos dois pode, porque eles não têm a carteira comercial. Deixa eu colocar aqui. Agora, banco comercial pode e cooperativa de crédito e bancos cooperativos eles podem também. São uma das exceções que podem captar depósito à vista, mas a gente vai estudar em sua devida aula. Vamos para a próxima. Os bancos de desenvolvimento são instituições financeiras controladas pelos governos estaduais e têm como objetivo principal prestar serviços que proporcionem o desenvolvimento econômico e social do Estado. Tudo correto. Um serviço característico do banco de desenvolvimento é captação de depósito à vista? Não, não pode. Olha só como as questões gostam de depósito à vista. Operação de participação societária de caráter temporário? Essa é uma operação que a gente viu que quem faz são os bancos de investimento. Operação no mercado imobiliário e no sistema de habitação? Não. São outras instituições que vão fazer essas operações. Financiamento a longo prazo de programas e projetos? Aí está correto. Letra D. Financiamento de capital de giro de uma empresa? Até entendo que de certa forma poderia, mas, enfim, a mais correta aqui é a letra D mesmo. Vamos lá para a próxima. Os bancos estaduais de desenvolvimento são constituídos sob a forma de sociedades anônimas, devendo adotar obrigatória e privativamente em sua denominação social a expressão banco de desenvolvimento, seguida do nome do Estado em que tem a sede. Foi exatamente o que a gente viu em algo. Então, correto aí. Qual é o objetivo principal dos bancos de desenvolvimento? Fornecer recursos para o financiamento de programas e projetos de curto prazo? Não, né? Lembre que o foco é médio e longo prazo. Promover o desenvolvimento econômico e social dos Estados? Está aí. A letra B é correta. Atender exclusivamente ao setor público? Não, né? O foco dele é o setor privado. Estimular o crescimento do mercado imobiliário? Não, né? Não corresponde aí com as atividades. Próximo. Quais setores especializados o banco de desenvolvimento devem ter obrigatoriamente? Essa ideia é boa, hein? Vamos ver se vocês lembram. Setor de marketing e vendas? Não, né? Não é um obrigatório que ele deve ter aí. Setor de recursos humanos? Também não. Agora, setor de planejamento, análise e acompanhamento de programas e projetos? Sim, né? Vamos voltar aqui só para a gente revisar essa parte aí porque aparece pouco em questões e se aparece você vai derrubar muita gente. Os bancos de desenvolvimento devem dispor obrigatoriamente de setores especializados em planejamento, análise e acompanhamento de projetos que é o que estava lá na questão. Além disso, auditoria interna, serviços jurídicos e serviços financeiros, tá? Então, cuidado aí com esse detalhezinho aí que é um detalhe que derruba, hein? Setor de... Nada a ver, né? Quais são as ações que o banco de desenvolvimento podem apoiar? Vamos lá, então. Ampliar a capacidade produtiva e incentivar a exportação dos produtos. Realmente, tá? Essa a gente não falou em aula, mas eles podem fazer isso daí também, tá? Acho que a gente não falou, pelo menos, mas eles podem. Porque a gente está falando em... Acho que sim. Aumentar a capacidade produtiva, né? Tá lá. Vamos ver. Vamos passar para cá. Que eu ainda falei para vocês que o objetivo deles era aumentar a produtividade. Ampliar a capacidade produtiva da economia mediante plantação e expansão ou relocalização de empreendimentos. Incentivar a melhoria da produtividade por meio de reorganização, racionalização, modernização de empresas e formação de estoques. Não está aqui específico, mas realmente, tá? É uma das características aí que ele pode fazer porque está se falando em aumentar a capacidade produtiva. Financiar projetos de curto prazo voltados para o setor público? Não, né? Tem que ser setor privado e aí tem que ser médio e longo prazo. Apoiar exclusivamente a produção rural? Não. Fornecer recursos para a compra de veículos automotivos? Também não. Vejam que por eliminação também dava para chegar aí na resposta. E a última aqui da aula, tá? Qual é a denominação social obrigatória dos bancos de desenvolvimento? Isso daí está tranquila, né? A gente já viu que é o banco de desenvolvimento seguido do nome do estado em que tem a sede. Então a gente termina assim mais uma aula de resolução de questões e voltamos para uma próxima. Até mais. Fala, pessoal! Bem-vindos para mais uma aula. Hoje a gente vai passar para um outro banco. A gente já viu banco comercial, banco de investimento, banco de desenvolvimento e hoje a gente vai estudar os bancos de câmbio, tá? Então, de novo, eles estão aqui nos operadores do Sistema Financeiro Nacional. Bancos de câmbio. Eles são instituições financeiras autorizadas a realizar e aqui, ponto importante, tá? Como sempre, sem restrições, tá? Então, o que eles são autorizados a realizar sem restrições? As operações de câmbio e operações de crédito vinculadas às de câmbio. Como? Ele vai citar exemplo aí dessas operações que são vinculadas às de câmbio. Como financiamentos da exportação e importação e adiantamento sobre contratos de câmbio. E ainda, receber depósitos em conta sem remuneração. Isso aqui é importante também. Receber depósitos em conta sem remuneração não movimentáveis por cheque ou por meio eletrônico pelo titular cujos recursos sejam destinados à realização das operações acima citadas. Então, quais operações? As operações de câmbio ou de financiamento à exportação e importação e adiantamento sobre contratos. Então, primeiro ponto aí dos bancos de câmbio. O que eles vão fazer como objetivo principal? São operações de câmbio. Renan, o que seriam operações de câmbio? é fazer a compra e venda de moedas estrangeiras. Então, eu quero ir para os Estados Unidos. Eu só vou poder trocar os reais que eu tenho por dólares em instituições que sejam autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Eu não posso fazer isso com o meu amigo. Até posso, mas vai estar errado. Vai estar aí o que se chama a margem da lei. Porque só se pode fazer operações de câmbio com as instituições que são autorizadas pelo Banco Central. E o Banco de Câmbio é uma dessas instituições. É ele que vai fazer essa troca aqui dos meus reais por dólares. E isso é uma operação de câmbio. Mas ainda eles fazem mais do que isso. Eles também podem fazer financiamentos à exportação e importação que é quando a gente tem uma empresa, por exemplo, que precisa pegar dinheiro emprestado em outro tipo de moeda estrangeira ou então para exportação ou então para importação ou ainda fazer adiantamento sobre contratos de câmbio. Que é quando uma empresa fez, por exemplo, um contrato com uma instituição que está em outro país em que ela vai receber de forma parcelada em dólares e ela vai até o Banco de Câmbio para antecipar esse contrato e receber em reais. Percebam que em essência são operações de câmbio. O que muda um pouquinho é esses detalhes que uma é financiamento e a outra é o adiantamento. Então é isso que o Banco de Câmbio ele faz. A gente vai ver que tem subatividades, mas isso são as principais. E o detalhe, ele pode fazer essas operações sem restrições porque determinadas instituições também podem fazer operações de câmbio. Só que algumas podem ter restrições ou no valor ou então no que elas podem fazer ou no valor ou na atividade. Os bancos de câmbio como eles são específicos para atuarem no mercado de câmbio eles operam sem restrições. E mais um detalhe importante. De maneira geral as instituições financeiras eu falei para atuarem com operações de câmbio elas têm que receber a autorização do Banco Central. O Banco de Câmbio ele dispensa ele não precisa dessa autorização. O simples fato de ele ter autorização para funcionar como banco de câmbio concede ele a autorização para fazer mercado de câmbio já que ele é específico para essa atividade. Bastante coisa aí no primeiro slide vamos agora para os outros. Os bancos de câmbio são instituições financeiras especializadas na realização das seguintes operações. Então compra e venda de moeda estrangeira que é a boa operação de câmbio. Transferências de recursos do e para o exterior financiamento de importação e exportação adiantamento sobre contratos de câmbio e outras operações inclusive de prestação de serviços previstas na regulamentação do mercado de câmbio. São essas atividades dos bancos de câmbio. Ainda é facultado além dessas atividades atuar no mercado financeiro no país inclusive em bolsas de mercadorias e de futuros bem como em mercados de balcão para a realização de operações por conta própria referenciadas em moedas estrangeiras ou vinculadas a operações de câmbio. Então ele pode atuar resumindo em bolsas em mercado de balcão para fazer operações de câmbio também. Efetuar depósitos interfinanceiros observada regulamentação aplicável e realizar outras atividades que aí sim vierem ser autorizadas pelo Banco Central do Brasil. Bom os bancos de câmbio eles podem empregar em suas atividades além dos recursos próprios os provenientes de repasses interbancários depósitos interfinanceiros e recursos captados no exterior. São então operações passivas porque é como eles captam dinheiro. Como é que eles captam? Então através além dos recursos próprios eles podem receber repasses de outras instituições depósitos interfinanceiros que são títulos negociados no mercado financeiro e receber de recursos que ele captou no exterior com outras instituições. E agora a gente vai aqui para um destaque. Vocês viram eu não comentei mas aqui no finalzinho eu disse o seguinte receber depósitos em conta sem remuneração. Vamos agora atentar a esse ponto. Os bancos de câmbio podem manter contas de depósito. É tipo os bancos de investimento. Eu não falei para vocês que os bancos de investimento eles não podem captar através de depósito à vista mas eles podiam manter contas que fossem não remuneráveis e não movimentáveis por cheque para os seus clientes fazerem as suas atividades. A mesma coisa que vale para os bancos de câmbio. Eles não podem receber não podem captar através de depósito à vista conta corrente não pode manter conta corrente mas eles podem ter conta de depósitos desde que ela seja sem remuneração e não movimentáveis pelo titular ou não movimentáveis também por cheque cujos recursos sejam destinados à realização de operações ou contratação de serviços relacionados ao seu objeto social. Então essas contas aqui de depósito não são contas correntes e os bancos eles podem manter. Vale a mesma lógica lá do que a gente viu para os bancos de investimento só que aqui específico para as atividades de câmbio pessoal a gente termina assim a parte teórica dessa aula não se preocupe tem muita coisa de mercado de câmbio para a gente ver pela frente o detalhe é que nessa aula a gente está estudando apenas os bancos de câmbio o mercado de câmbio em si a gente vai ver em seu momento oportuno a gente termina e volta para resolver as questões até mais bom galera vamos lá para a primeira questão relacionada aos bancos de câmbio e ela diz o seguinte o banco do Brasil é o único banco brasileiro autorizado a realizar operações de câmbio é muito absurdo essa questão imagina se a gente tivesse que apenas o banco do Brasil para poder fazer operações de câmbio não eu falei para vocês que qualquer instituição financeira que receba autorização do banco central ela pode fazer as operações de câmbio pode ter limitação no valor ou nas atividades mas elas também estão autorizadas desde que pelo banco central a realizar operações de câmbio e os bancos de câmbio por si só que o banco do Brasil não é unicamente um banco de câmbio mas os bancos de câmbio eles também por óbvio eles podem fazer as operações de câmbio os bancos de câmbio são instituições financeiras eles são mas não estão autorizados a receber depósitos em conta sem remuneração não movimentáveis por cheque ou por meio eletrônico pelo titular cujos recursos está vendo que aqui o grande ponto é que está falando que não pode quando na verdade a gente viu que eles podem receber em conta de depósito ele não poderia se fosse conta corrente mas essa daqui que ele citou é a conta de depósito e essa o banco ele pode então está errado na denominação dos bancos de câmbio deve contar a expressão casa de câmbio a gente não falou isso em aula mas anotem aí a expressão que tem que aparecer é banco de câmbio e não casa de câmbio então errado isso daqui também qual é uma das principais atividades dos bancos de câmbio a realização de operações de crédito e imobiliário não emissões de cartões de crédito não compra e venda de moeda estrangeira aí sim que são as operações de câmbio financiamento de projetos de infraestrutura também não quais os tipos de operações os bancos de câmbio podem realizar financiamento de educação e saúde não empréstimo para empresas locais não transferências de recursos do e para o exterior aí sim são um tipo de operações que eles podem realizar quais as fontes de recursos os bancos de câmbio podem utilizar em suas atividades fontes de recursos a gente está falando aí de como eles podem captar dinheiro que são as chamadas operações passivas vamos lá então apenas recursos próprios não a gente viu que além dos recursos próprios os bancos de câmbio podem também captar recursos através de repasses interbancários e repasses interfinanceiros resposta aí na letra B apenas financiamento do governo central apenas doações de organizações sem fins lucrativos ele até pode mas não é apenas o apenas aqui que mata e a letra B então é a correta última dessa aula diz o seguinte o que são adiantamentos sobre contratos de câmbio eu expliquei aí para vocês de uma maneira bem sintética vamos ver se a gente consegue responder com base no que eu expliquei pagamentos antecipados de empréstimos bancários não não é um pagamento ele vai receber alguma coisa antecipadamente transações em que o banco adianta recursos para a realização de operações cambiais futuras está aí a resposta eu falei o banco que vai receber mas na verdade não é o banco que vai receber é o banco que vai fazer a operação que alguém vai receber de forma antecipada e aí a definição mais bonita está aqui transações de que o banco adianta recursos para a realização de operações cambiais futuras como se fosse um fluxo de pagamento que a gente tem aqui onde uma empresa vai receber dólares durante um ano ela vai até o banco de câmbio e ele pega todo esse fluxo aqui e adianta financiamentos para a compra de imóveis e transferências de recursos em contas bancárias não resposta aí mesmo estava na letra B termina essa aula galera e voltamos para uma próxima até mais fala pessoal bem vindos na aula de hoje a gente vai estudar as cooperativas de crédito e os bancos cooperativos bom também são agentes operadores do sistema financeiro nacional então aqui as cooperativas e os bancos também bom vamos lá então cooperativa de crédito ela é uma instituição financeira formada pela associação de pessoas para prestar serviços financeiros exclusivamente aos seus associados cooperados essa é uma diferença enorme entre um banco comercial por exemplo e uma cooperativa de crédito porque no tocante as atividades elas são parecidas a cooperativa de crédito ela vai captar dinheiro e vai emprestar dinheiro o banco comercial também faz isso só que a diferença é que os bancos comerciais eles emprestam para clientes que são pessoas que não tem uma ligação com os bancos comerciais não tem participação no capital do banco comercial agora as cooperativas de crédito elas prestam serviços emprestam dinheiro inclusive para os seus associados que são pessoas que se associaram a cooperativa de crédito a gente vai entender melhor como é que funciona isso daqui essas pessoas elas ingressam de maneira voluntária e tornam-se sócias da cooperativa podendo realizar operações financeiras tais como empréstimos financiamentos e aplicações financeiras então quando eu vou numa cooperativa de crédito e eu quero fazer algum tipo de atividade antes eu vou ter que me associar a essa cooperativa e como é que vai funcionar isso a gente vai ver daqui a pouco como é que funciona basicamente eu vou comprar uma partezinha da cooperativa de crédito através de uma cota uma cota parte da cooperativa e aí a partir desse momento eu me torno um associado um sócio da cooperativa e agora eu posso fazer as minhas operações com essa cooperativa posso depositar dinheiro e investir dinheiro através da cooperativa ou posso ir lá e pegar dinheiro emprestado era isso que falava aqui esse parágrafo na verdade as cooperativas de crédito oferecem aos seus associados basicamente os mesmos serviços que os bancos tradicionais além de também oferecendo serviços a quem não é associado mas aí percebam são serviços mais restritos como pagamento de títulos e de boletos se o cara for pedir dinheiro emprestado ele não vai poder tem que ser exclusivamente aos associados mas agora fazer um pagamento de título alguma coisa assim ele pode então dá pra dizer que todas as atividades que são prestadas pela cooperativa de crédito são exclusivas aos seus sócios não né porque algumas podem não ser os cooperados são ao mesmo tempo donos e usuários da cooperativa participando de sua gestão e usufruindo seus produtos e serviços tá então é basicamente isso ele vai lá e ele se torna um sócio ele vira como se fosse um dono podendo em determinada dados as determinadas proporções ele pode influenciar ali também na participação da gestão tá mas a ideia é de que ele tá ali junto com outras pessoas que também compartilham essa cooperativa entre as características da cooperativa a gente pode citar a adesão voluntária ou seja ninguém é obrigado a aderir a uma cooperativa com um número ilimitado de associados salvo impossibilidade técnica de prestação de serviços então se tiver alguma impossibilidade que tá tendo tanto associado ali pegando dinheiro emprestado que não poderia entrar um novo pra pegar daí pode ter sim uma limitação no número de associados variabilidade do capital social representado por cotas partes então o capital eu já expliquei pra vocês o que é o capital social das empresas é o dinheiro que elas têm ali pra executar suas atividades a gente viu que na sociedade anônima o capital ele é dividido em ações aqui na cooperativa ele é dividido em cotas partes e pra eu me associar eu vou ter que ter uma cota parte da cooperativa e tem também a incessibilidade das cotas partes do capital a terceiros estranhos à sociedade então não dá pra ceder essas cotas partes a quem for estranho à cooperativa os recursos que foram utilizados para comprar as cotas partes ficam depositados em uma conta capital a qual gera rendimentos é uma conta diferente da conta corrente pois o dinheiro pode não estar disponível a qualquer momento então basicamente a pessoa vou ilustrar isso pra vocês a pessoa foi lá numa cooperativa ela pra virar sócia dessa cooperativa ela vai ter que comprar aqui ó ela vai ter que comprar uma cota uma cota parte vamos dizer aí que ela essa cota parte que ela comprou valia mil reais esses mil reais aqui que é o que o parágrafo ele tá falando vou destacar aqui que foram usados para comprar a cota parte desse investidor esses mil eles vão ficar depositados em uma conta e essa conta não é uma conta corrente porque esse dinheiro se esse cara for tirar amanhã pode ser que esse dinheiro não esteja disponível pra ele naquele momento então é uma conta um pouquinho mais restrita o fato é que mesmo nessa conta aqui ele tem um rendimento então isso daqui gera juros gera rendimento então é basicamente isso que tá falando esse parágrafo para ingressar na cooperativa o potencial cooperado deve adquirir pelo menos uma cota parte se cada cota parte aqui vale mil reais nesse nosso exemplo ele adquiriu uma se cada cota parte vale cem reais nessa situação ele teria aderido com dez cotas partes os associados sem poder igual de voto independentemente da sua cota de participação no capital social da cooperativa ou seja nas assembleias e reuniões das quais os participantes da cooperativa de crédito decidem o futuro da organização cada cooperado tem direito a um único voto é diferente por exemplo dos sócios de uma empresa de capital anônimo porque lá quem tem mais ações vai deter o controle na cooperativa não todos tem a mesma participação independentemente do número de cotas então se ele tivesse comprado aqui dez cotas ou uma cota a cem reais a participação na gestão ali da cooperativa seria a mesma o que vai mudar por óbvio é o rendimento que ele vai receber por deixar ao invés de mil reais deixar cem reais vai ter um rendimento menor mas para influenciar aqui no poder de voto dele acaba não mudando outro ponto é que as cooperativas de crédito não visam lucro importante pelo menos a teoria não é o objetivo delas assim o resultado positivo da cooperativa é conhecido como sobra e é repartido entre os cooperados em proporção com as operações que cada associado realiza com a cooperativa ou seja os ganhos voltam para a comunidade dos cooperados então olha que legal isso daqui se a instituição aliás se a cooperativa ela teve lucro ela vai distribuir esse lucro entre os associados que fazem parte então além do cara ele ter o rendimento aqui por ter investido o dinheiro dele na cota a parte e daqui a pouco ele ter dinheiro por ter investido em algum tipo de operação financeira com a cooperativa ele também vai receber essas sobras aqui que são como se fossem dividendos pagos pela cooperativa no entanto assim como a partilha de sobras como a partilha das sobras o cooperado está sujeito a participar do rateio de eventuais perdas em ambos os casos na proporção dos serviços usufruídos se a cooperativa der prejuízo o que na prática é difícil ele vai ter que aportar dinheiro para corrigir essa perda então tem um lado positivo que deve ser o que acontece com muito maior frequência mas quando tem um lado ruim aqui ele também tem prejuízo as cooperativas de crédito são autorizadas e supervisionadas por quem? pelo banco central ao contrário dos outros ramos do cooperativismo tais aí como cooperativas de transporte educação e agropecuária então no nosso país a gente tem outras formas de cooperativa e aí eu confesso que eu desconheço quais existem eu conheço a cooperativa que atua no âmbito financeiro essa que atua no âmbito financeiro que é uma cooperativa de crédito ela é supervisionada pelo banco central e aí as demais devem ser lá por conta de uma regulamentação específica mas a que atua no mercado financeiro que é a cooperativa de crédito é pelo banco central os depósitos em cooperativas de crédito isso aqui é importante também tem a proteção do fundo garantidor do cooperatismo de crédito o FGCOP o que é isso esse fundo ele garante os depósitos e os créditos mantidos nas cooperativas singulares de crédito depois a gente vai ver o que são essas cooperativas singulares e nos bancos cooperativos em caso de intervenção ou liquidação extrajudicial dessas instituições atualmente o valor limite dessa proteção é o mesmo valor em vigor para os depositantes dos bancos que é aí de 250 mil por instituição financeira e por conglomerado financeiro isso daqui por ano e por instituição financeira e por conglomerado o que que quer dizer isso daqui vamos supor que eu coloquei meu dinheiro lá na cooperativa de crédito e daí essa cooperativa ela veio a falir teve que passar por um processo de liquidação judicial ou extrajudicial e daí nessa situação eu teria dificuldade de reaver o meu valor talvez eu nem reavesse mas como existe o FGCOP é ele que vai garantir o pagamento caso a cooperativa passe por esse processo aqui de liquidação existe isso também para os bancos comerciais para os bancos de investimento de desenvolvimento existe o daí não FGCOP é o FGC que é o fundo garantidor de crédito que também cobra 250 mil por CPF por instituição financeira por conglomerado financeiro então até 250 mil por ano se eu tiver alguma coisa depositada em determinada cooperativa ou determinado banco ou FGC ou FGCOP a depender se é um banco comercial ou se é uma cooperativa de crédito ele vai fazer um pagamento do que eu tenho depositado lá a diferença está aqui é que o nome muda a ideia é a mesma o nome aqui é fundo garantidor do cooperativismo de crédito além disso é exigido o uso da expressão cooperativa na denominação da cooperativa e é vedado as cooperativas usarem a expressão banco e agora a gente vai estudar então os tipos de cooperativas de crédito a gente tem as cooperativas singulares que são constituídas pelo número mínimo de quantas pessoas 20 pessoas sendo permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por objeto atividades econômicas correlatas as de pessoa física ou ainda aquelas sem fins lucrativos então 20 pessoas físicas e admite pessoas jurídicas desde que atividades econômicas correlatas conforme a resolução essa daqui do CMN de 2015 as cooperativas singulares podem ser segmentadas em três categorias de acordo com as operações praticadas sendo plena clássica e de capital e empréstimo daí está aqui cooperativa plena ela é autorizada a realizar em resumo todas as operações a cooperativa clássica ela é autorizada a realizar a maioria das atividades mas não podem operar com moeda estrangeira e com variação de câmbio ou seja mercado de câmbio está fora aqui para a cooperativa clássica para a plena não para a cooperativa de capital e empréstimo atuam somente a partir do capital integralizado pelos cooperados não podendo captar recursos de outras fontes e nem depósitos então as operações passivas aqui dessas operações dessas cooperativas aqui elas apenas advêm do capital integralizado que é aquele valorzinho que a pessoa vai lá e compra da cota parte da cooperativa ela só pode pegar esse tipo de recurso não pode pegar um empréstimo de um banco por exemplo três tipos de cooperativas singulares ainda a gente tem as centrais ou federações de cooperativas que são as constituídas de no mínimo três singulares então é como se a gente tivesse uma cooperativa singular uma singular e uma singular e elas se unissem aqui para formar uma cooperativa central lembrando que a singular ela precisa de pelo menos 20 e aqui não é S vou colocar assim sing sing e sing então três singulares cada uma com 20 e a gente tem uma central as cooperativas centrais de crédito são constituídas para organizar em comum acordo em maior escala os serviços financeiros e assistenciais das filiadas então aqui ó serviços assistenciais as filiadas aqui as singulares integrando e orientando suas atividades bem como facilitando a utilização recíproca do serviço são também responsáveis pela supervisão auxiliar das singulares as federações de cooperativas de crédito diferentemente das cooperativas centrais de crédito não podem realizar operações restritas às instituições financeiras como a captação de recursos e a concessão de empréstimos e ainda a gente tem as confederações de cooperativas centrais vamos lá então são constituídas por pelo menos três cooperativas centrais ou federação de cooperativas apenas atentem que tem uma diferença aqui até vou pontuar isso melhor a gente tem a diferença entre cooperativa central né cooperativa central e cooperativa e federação de cooperativa tá então central ou a gente pode ter aqui uma federação e daí segue a mesma lógica também tá singular 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 e aqui vinte e aqui vinte e daí a diferença tá aqui né como a gente leu que essas aqui não podem realizar operações restritas às instituições financeiras como a captação de recursos e a concessão de empréstimos enquanto que essas aqui são organizadas aí pra prestar auxílio a singular e daí tá a gente pode ter as confederações né que pode confederações que pode ser de três centrais né ou ainda né de três federações e daí percebam que vira uma pirâmide enorme isso daqui mas essa é a ideia bom de mesma ou de diferentes modalidades as confederações constituídas de cooperativas centrais que essas aqui tem por objetivo orientar coordenar e executar as atividades dessas nos casos em que o vulto dos empreendimentos e a natureza das atividades transerem o ambiente da capacidade ou a conveniência da atuação da sociedade está dizendo aí que as operações elas estão ficando muito complexas tá e aí recentemente em 2022 a gente teve uma mudança que veio nessa lei complementar bom quais foram essas mudanças no tocante e as cooperativas de crédito a possibilidade de realização de campanhas para adesão de novos cooperados bem como a integralização do capital por membros do quadro social por meio do oferecimento ou distribuição de premiações ou outras vantagens de maneira isonômica isso não configura distribuição de benefícios às cotas partes então essa possibilidade de campanha para adesão de novos cooperados com oferecimento de premiações ou vantagens isso daqui agora é permitido tá então atentem a esse ponto permitido antes não podia para fins da lei consideram isso daí trouxe uma definição um pouquinho diferente aqui cooperativas de crédito são as cooperativas singulares de crédito as cooperativas centrais de crédito e as confederações de crédito constituídas por cooperativas centrais de crédito então consideram de acordo com essa lei complementar 19.5 de 2022 as cooperativas de crédito são essas aqui as confederações que são formadas por centrais de cooperativas ou então as centrais que são formadas através das singulares é isso que está falando aqui as cooperativas singulares de crédito as cooperativas centrais de crédito as confederações de crédito constituídas por cooperativas centrais e as confederações de serviço as confederações constituídas exclusivamente por cooperativas centrais de crédito para prestar serviços pertinentes complementares ou necessárias atividades realizadas por suas filiadas ou pelas cooperativas singulares filiadas a essas cooperativas centrais excluídos serviços de operações privativas de instituições financeiras acho muito difícil eles entrarem aqui para tentar dizer o que é cada uma delas eu prefiro que vocês se apeguem mais a essa definição aqui que a gente viu que acaba mostrando essa pirâmide que eu coloquei para vocês que a gente vai dividindo mas saibam aí que as cooperativas de crédito é apenas quando a gente fala das centrais tem que ter a central aí no meio ou são singulares ou então são as centrais e aqui não ele fala só de centrais ele não não fala que pode ser só uma singular ou então só uma confederação formada pelas centrais mas enfim e para o banco cooperativo agora é bem rapidinho a resolução lá de 2000 autorizou a constituição dos bancos cooperativos mediante controle acionário de cooperativas centrais então se a gente tem uma cooperativa central ela pode aí ter o seu capital integralizado pode ter seu capital aí adquirido e gerido por um banco cooperativo é como se a gente voltasse aqui para aquela estrutura de pirâmide é um banco e por ser banco ele pode fazer mais coisas do que as cooperativas de crédito essa é a ideia eles atuam com o objetivo de possibilitar o acesso aos produtos e serviços bancários não disponíveis nas cooperativas de crédito tais como acesso à câmera de compensação de cheques aos créditos oficiais à reserva bancária e ao mercado interfinanceiro percebam que essas atividades a cooperativa de crédito ela não pode agora se ela tiver sob o controle acionário de um banco cooperativo aí ela passa a poder os bancos cooperativos subordinam-se à legislação e à regulamentação aplicáveis aos bancos comerciais e aos bancos múltiplos em geral e um ponto aqui que vale destacar que eu acho que eu não deixei bem claro é que as cooperativas de crédito e os bancos comerciais eles podem captar através de depósito à vista claro as cooperativas de crédito elas vão poder dos seus associados não vai ser que nenhum banco comercial que pode captar de todo mundo a gente termina aqui a parte teórica e a gente volta para resolver as questões até mais pessoal dando continuidade então a gente vai resolver as questões aí no tocante as cooperativas e os bancos cooperativos primeira diz o seguinte de acordo com a lei 4.595-64 as cooperativas de crédito são equiparadas demais instituições financeiras e seu funcionamento deve ser autorizado e regulado pelo banco central do Brasil o principal objetivo de uma cooperativa de crédito é a concessão de cartas de crédito que estejam vinculados a título do governo federal nada a ver com o que a gente viu fiscalização das operações de crédito realizada pelas demais instituições financeiras elas vão fazer fiscalização não prestação de assistência creditícia e de serviço de natureza bancária a quem seus associados em condições mais favoráveis que as praticadas pelo mercado aí eu já não sei se vai ser mais favorável ou não mas essa primeira parte aqui ela está certa prestação de serviço de proteção ao crédito ao mercado financeiro atuando principalmente como fundo garantidor de crédito não ela não atua nesse sentido quem faz isso é o próprio fundo de garantidor regulamentação da prestação de serviço da concessão de crédito realizado por pessoas físicas associadas a uma determinada instituição financeira está errado também porque ela não faz essa regulamentação as cooperativas de crédito se caracterizam por atuar exclusivamente no setor rural não retenção obrigatória dos eventuais lucros oferidos em suas operações não elas podem distribuir aos associados concessão de crédito a associados e ao público em geral por meio de desconto de títulos ao público em geral não aos associados captação por meio de depósito à vista e a prazo somente de associados de empréstimos repasses e refinanciamentos de outras entidades financeiras e de doações aí está correto captação por meio de depósito à vista e a prazo de associados de entidades de previdência complementar e de sociedades seguradoras aí não as cooperativas de crédito não são classificadas como instituições financeiras já está errado porque elas são classificadas como instituições financeiras e elas também estão autorizadas a captar por meio de depósito à vista e depósito a prazo então errado para a constituição de um banco cooperativo exige-se como requisito que a totalidade das ações com direito a voto pertence às cooperativas centrais de crédito não o que diz é que ele tem que ter o controle e o controle é 50% mais uma ação isso já configura controle não está falando aí da totalidade então está errado as cooperativas de crédito estão autorizadas a realizar operações de captação por meio de depósito à vista e a prazo somente vindo de associados de empréstimos e passos e financiamentos unidos de outras entidades financeiras de doações correto opa acabei trocando aqui o slide é essa daqui está correto correto é o que a gente acabou de resolver uma questão que trazia justamente essa definição aí é somente dos associados próximo as cooperativas de crédito podem conceder crédito somente a brasileiros maiores de 21 anos de idade não né viajou totalmente não tem esse regramento as cooperativas de crédito podem adotar em sua denominação social tanto a palavra cooperativa como banco eita aqui não pode banco não só a cooperativa que ela pode colocar e ela está vedada a usar a palavra banco inclusive então está errado as cooperativas de crédito devem possuir um número mínimo de 85 cooperados não né a gente viu aí que as singulares tem que ter no mínimo 20 então está errado isso daqui também bancos cooperativos são voltados para concessão de crédito e prestação de serviços bancários aos cooperados quase sempre produtores rurais foi dado aí como correto porque de fato as cooperativas de crédito elas tem uma participação hoje em dia nem tanto né mas quando começou elas tinham aí uma participação maior do setor rural lembra que essa questão aqui é lá de 2013 então naquela época de fato sim então por isso que o gabarito foi dado como correto na época tá bom terminamos assim mais uma aula de resolução de questões e a gente volta no próximo vídeo até mais tchau